Cuidados com a tatuagem, o que fazer, como lavar e o que passar. Após fazer uma tatuagem é muito importante cuidar da pele. Não apenas para evitar uma possível infecção, mas também para garantir que o desenho fique bem definido e as cores se mantêm por muitos anos. Dessa forma, os cuidados com a tatuagem devem começar logo após sair do estúdio de tatuagem e manter-se por toda a vida. O que fazer no primeiro dia? Após fazer a tatuagem, a pele encontra-se bastante machucada e por isso existe um elevado risco da infecção. Já que as bactérias e vírus conseguem chegar mais facilmente no interior do corpo. Assim, logo desse momento em que se sai do estúdio de tatuagem, é importante manter a pele protegida com um pedaço de telefone ou plástico filme. Por pelo menos 4 horas, mas nesse tempo pode variar de acordo com cada tatuagem, devendo-se sempre receber orientação do tatuador. Depois, o plástico deve ser removido para evitar criar um ambiente úmido e quente, onde as bactérias consigam se multiplicar mais facilmente. Nesse dia, e ainda importante, lavar a tatuagem e aplicar um creme cicatrizante para estimular a recuperação mais rápida da pele. O que não deve fazer nos primeiros dias? Embora existam alguns hábitos que podem ser feitos para reduzir o risco da infecção, também existem outros que devem ser evitados nas primeiras 4 semanas para garantir uma melhor cicatrização. Como? Não retirar a casquinha que começam a se formar nos primeiros 4 dias, após a tatuagem, pois ainda podem estar ligadas à camada mais profunda da pele, onde a tinta ainda está alojando. Não coçar tatuagem, pois pode agravar a irritação da pele e promover o surgimento de uma infecção devido à presença da bactéria debaixo da unha. Não mergulhar tatuagem em água, especialmente em locais públicos como piscina ou praia, pois grande parte das bactérias se desenvolve na água, aumentando o risco da infecção. Evitar pegar sol, porque os raios UV causam inflamação da pele e podem causar deslocar as camadas de tinta na tatuagem, já além de atrasar a cicatrização. Evitar passar creme em excesso na tatuagem, principalmente cremes com petróleo, pois criam uma barreira que impede a pele de respirar e cicatrizar corretamente. Não usar roupa muito apertada, pois evitar a respiração da pele e também pode acabar puxando a casquinha de pele que ajuda na cicatrização. Além disso, também é importante ter cuidado com regressos à atividade física, porque a produção de suor pode acabar deslocando a tinta, que ainda não se acomodou, mas nas camadas mais profundas da pele. Além de ser um local com bastante sujeira, o que pode acabar aumentando o risco da infecção. Por isso, o regresso à academia ou ao exercício físico deve ser adiado por pelo menos uma semana. Como lavar a tatuagem? A primeira lavagem da tatuagem é muito importante para garantir uma cicatrização adequada e evitar o desenvolvimento de uma infecção, pois ajudar a remover os restos de sangue e células mortas. Porém, antes de lavar o local da tatuagem, é muito importante lavar as mãos para retirar a maior parte das bactérias e impedir que chegam na pele tatuada. Depois, deve-se passar água corrente sobre o local da tatuagem, esfregando levemente com os dedos, evitando usar uma esponja ou algum tipo de pano, e só depois passar um sabonete antibacteriano, suave na pele. Idealmente, a água deve estar morna sem causar vapor de água, pois o calor pode levar à abertura dos poros. Da pele, facilitando a entrada de bactérias e permitindo que a tinta se mova no interior da pele. Por fim, deve-se secar bem a pele usando toalhas de papel descartável ou deixar secar ao ar livre, pois as toalhas convencionais, além de terem um maior número de bactérias, também podem ser ásperas para a pele, causando irritação. Como reduzir o inchaço e a vermelhidão? O inchaço da pele e a vermelhidão são muito comuns nos primeiros dias após fazer a tatuagem, devido ao trauma causado pela máquina tatuadora. No entanto, é um processo natural de cicatrização e por isso não deve ser motivo de alarme. O melhor para reduzir esse sintoma mais rapidamente consiste em manter sempre a pele bem limpa e seca, além de passar várias vezes ao dia uma pomada cicatrizante, como nebacetim ou bepantalderma, por exemplo. Como aliviar a coceira na tatuagem? Após cerca de uma semana é natural que surge uma sensação constante de coceira no local da tatuagem, que é causada pelo surgimento da casquinha, que deixa a pele mais seca e coçando. Dessa forma, uma boa forma de aliviar a coceira é hidratar bem a pele, usando um creme para pele extremamente seca, como Nivea ou Vazenol, por exemplo. Deve-se ainda evitar coçar a pele com as unhas, mesmo que a sensação seja muito intensa, podendo apenas dar ligeiros tapas para tentar diminuir a sensação. As casquinhas que estão se formando também não devem ser retiradas, pois é normal que vão caindo ao longo do tempo, de forma completamente natural. Essa casca muitas vezes pode ser da cor da tatuagem, mas não significa o que a tinta está saindo. Que cuidados devem ser mantido para sempre? A tatuagem geralmente está cicatrizada após um ou dois meses, mas os cuidados com a pele devem ser mantidos por toda a vida, especialmente para garantir que o desenho da tatuagem continue bem definido e a cor se mantém por mais tempo. Assim, alguns cuidados importantes incluem passar um creme hidratante todos os dias, passar o protetor solar sempre que a pele tatuada precisa ser exposta ao sol, evitar pancadas ou cortes na região da tatuagem, beber cerca de dois litros de água por dia. Além disso, ter um estilo de vida saudável faz uma alimentação equilibrada e também ajuda a garantir a saúde da pele e por isso permite que a tatuagem se mantenha sempre bonita e bem demarcada. Quando ir ao hospital, na maioria dos casos a tatuagem cicatriza facilmente e sem grandes complicações, no entanto, pode ser recomendado ir ao hospital caso surja um sintoma como pele com vermelhidão muito intensa, tatuagem sangrando, inchaço no local da tatuagem, dor forte no local da tatuagem. Além disso, outros sintoma mais genéricos como febre acima de 38 grau ou sensação de cansaço também podem indicar uma infecção. Esse ser sugiro e deve ser informado a um clínico geral. Obrigado por assistir esse vídeo até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu joinha, compartilhar o vídeo e tchau e até o próximo.